Emerson, a minha infância eu vim da zona rural, da roça. Nasci, me criei na roça, depois dos meus 10 anos que eu fui morar em Santa Luzia, na minha cidade. Vou falar o nome da zona rural que eu morei, Fazenda Poço, popular Fazenda Poço. É de Rio de Janeiro, Santa Luzia? É, distrito de Santa Luzia, município de Santa Luzia. Então, nasci, me criei lá, meus pais tinham roça lá. Meu pai tinha uma cabana, um barzinho, uma cabaninha. E aí, contratava alguns músicos para ir fazer Seresta lá. E nisso, eu era molequinho, eu ficava só observando, observando. E sempre tinha o gosto da mulher, tinha vergonha de cantar na frente de todo mundo. Cantava na frente de ninguém, só cantava escondido. Eu ia lavar prato, eu lavava prato quando era criança. Eu me dava a bacia de prato, eu ia lavar. Aí, lavando prato, cantando. Aí que eu via alguém que estava olhando, eu ia calar. Aí, nisso aí, eu fui pegando o gosto pela música. Meu pai tinha um teclado. Os músicos que iam tocar lá, ficavam hospedados lá em casa, né? Aí, deixava o teclado de vacilo e ia para comer cachaça nos barzinhos lá, vizinhos, né? Deixava o teclado de vacilo lá. Aí, eu ia lá e traquinar, ela ia ligar, apagava tudo, traquinando, chegava. Nisso, eu ia pegando o gosto, pegando o gosto. Aí, descobri um alunso familiar meu que era envolvido na música, né? Alguns familiares meu lá de uma. Rony, Fabrício, acho que eles vão ouvir isso aí. E eles moravam em UNA e não tinha carro, não tinha nada. Às vezes, para ir para UNA, eu tinha que pegar uma carona, né? Um carro escolar aqui, uma picape que ia para a UNA. E quando chovia, eu não ia, né? Esse dia, uma sexta-feira, um sábado, eles iam tocar na Seresta em UNA. E eu me convidou para ir, né? Eu fiquei doido para ir. Isso era na sexta-feira, eu tinha que ir na sexta já. E na sexta, estava chovendo, um pé d'água. Lá, mandando no meio da canela. E eu falei, não, eu vou. Minha mãe não vai, não, meu filho. Eu falei, eu vou. E nisso, eu fui a pé para a UNA. Fui a pé. 30 KM. 30 KM. Eu fui para cantar na Seresta, mas meu primo era um show, né? Eu fazia a portaria, mas meu primo lá, né? Nessa portaria que a gente fez, deu duas pessoas. Aff, mano. A entrada era R$2,00, né? A entrada era do ingresso, R$2,00. Aí nisso, deu duas pessoas, nós tocou quase nós todas. E aí, quando foi dividir, deu R$2,00 aqui, duas pessoas. Então, tu ia com dois, eu com dois, dividindo R$2,00. O cara dá 30 KM para receber R$2,00, é doido, né, velho? Isso é bom para a vida, velho. Isso é bom para o aprendizado da vida. Mas se eu falar antes mesmo de você começar essa trajetória na música, fala um pouco como é que foi a tua infância na Roça. Acho que eu também sou da Roça, acho que nossa infância ali foi meio que parecida. Afinal, nós somos praticamente na mesma região, né? Que é o sul da Bahia ali. Rapaz, é verdade. Eu acho que para mim foi uma hora da época da minha vida, morar na Zona Rural. Tinha o que eu gostava, nunca passei fome. Gostava muito de pescar, mudar cavalo, tirar ali de gado. Tu caçava, se eu falei? Caçava, gente. Badoca, porra. E aí, na verdade, tu já colocou aquelas capangas assim do outro lado, cheias de pedra para tocar. Não já o que, rapaz. Aprontei muito também na Roça, aprontei muito. Na Roça? Fugia, ficava três dias no mato, escondido. Ia para a casa da minha tia, daí minha mãe preocupava. Esse menino está onde? Eu saia sem avisar. Eu era malino. Tu era revoltado, senhor? Eu era malino, né? Eu sempre gostei de estudar, sempre... Mas eu era muito malino, traquinava. E aí, se eu falo, conta uma história tua de quanto era uma história marcante, assim, de quanto era criança. O que aconteceu contigo, já que tu era essa criança buliçosa, que nem a gente falava. Vou contar aqui, deixa eu ver. Uma vez meu pai estava pintando a série da fazenda que meu avô trabalha, tomava conta, né? Série grande, já estava no final já, e começou a chover, né? No final. E aí, meu pai tinha terminado de pintar a série, eu comecei a pegar lama, jogando nas paredes que a gente tinha pintado, velho. Meu pai pegou uma rei, meu velho, e tomou um couro, e deu uma égua. Mas isso aí foi bom demais. Você apanhava quando era tão velho? É, eu que aprontava, tinha que levar um sossego ali, senão eu estava pior. E eu apanhei demais, porque eu era muito revoltado também. Não, eu apanhei, eu apanhei, eu levei uma mocha de batalha, né? Mas foi bom também, né? É bom, pô, isso aí, senão a gente, a gente, sei lá, muda, isso aí é aprendizado para a vida. E tu criava passarinho também? Se falam que eu já criava demais. Já criei, já criei. Na verdade, eu gostava de periquito, eu caçava muito aquelas carras de cupim, né, na roça. Sabe aquelas carras de periquito, né? Ficam aquelas carras de cupim aqui. Os filhotes, né? Os filhotes aí eu pegava, criava de pequenininho. Eu sim. As papazinhas de barranha. As papazinhas de farinha, né? Criava só periquito, eu não gostei. Agora passarem isso, eu nunca gostei muito, né? Minha criança também foi resumida nisso, velho. Periquito eu gostei, periquito eu já sempre gostava. Igual, até ensinava a falar. Falar logo o tabaréu, né? Já o pé é louro. É, mano, sempre gostei essas paradas assim. Foi a melhor época da minha vida. É massa demais. A única coisa que eu nunca gostei assim, velho, quando eu era novo, na infância, assim, era de caçar. Ah, nunca gostei, não. Caçar, velho, só de badóquio mesmo, que eu gostava de brincar, assim. Agora pescar era minha... Eu fode esse dia, até ouvi um, acho que vai um... Até hoje eu gosto, até hoje eu amo pescar, velho. É que eu não tenho mais tempo, mas se eu tivesse tempo, os pescadores aí que... Que tiver aí os artifícios massa aí, quiser dar uma pescada em um rio, bom que tenha tucunaré, roubar, me leve. Já fui na presa de alguém dar uma pescada, já se fala, escondido? Já fui o quê, rapaz? Tumou uma carreira não, velho? Quantas vezes eu já invadi a represa pra me pegar, os caras criando peixe lá e vai eu com a varinha, roubando peixe. Eu acho que toda criança do interior já fez isso, né, velho? Já aprontou muito, bom. Tipo, antigamente também lá na minha região tinha aqueles pé de manga na roça dos outros, né? Ô, meu Deus do céu! A gente ia longe buscar manga, velho. Pé de manga, de aquela... como é? Tangerina, essas coisas. É, é, é... Jambre, né? Jambre, jambre. Ô, meu Deus do céu, jaca, já roubei tanta jaca. Sim, mas na tua infância, na tua região ali, de quando tu começou a trabalhar na roça ali, qual que era o fóssil ali, tipo, da agricultura em si? A agricultura, na época, ela era mandioca e piaçava, velho. Não, não. Era mandioca e piaçava. O pessoal só vivia disso, logo no início, né, que a gente chegou lá. Nós fomos os primeiros a chegar lá na... Foi invasão lá, na época que meu pai conseguiu essa terra, e lá foi invasão. Acabou que tinha muita invasão. Eu sei, do sem terra, né? É, foi invasão. A gente chegou lá morando debaixo de um rancho, pô. A gente morava debaixo de um rancho. Morava eu, eu, minha mãe e meu pai, né, dormia no rancho. E nisso o meu pai, a única renda que ele tinha era tirar piaçava. Aí pronto, pegou um pedaço de terra dele, foi lá pro moço plantar mandioca. Aí fazia farinha, vendia o saco de farinha, né? Na época o saco de farinha era barato, acho que um negócio de 40, 50 reais, né? É, baratinho, baratinho. Um pau da peste. Já tomou farinha, já? Puxa, já descascava, é mandioca, pô. Vem, eu vou falar pra vocês, eu fui na Bahia agora e comecei a torrar farinha lá. Quando eu vi isso aqui, eu tava cheio de calo, porque hoje tem muita automática. Mas na minha... Ah, eu já torrei farinha também, eu já torrei farinha. Era tudo manual, velho, então o negócio é duro, vim. Era no motorzinho, saca. Se o dedo passar direto ali já era, né? Já fiz muito, fiz tudo na minha vida. Massa demais. Já tirei piaçava, né? Piaçava, nunca trabalhei com... É barrigo, vim. É de fazer vassoura, né? Piaçava, é barrigo, tira piaçava. Se o pessoal tira piaçava, isso é perigo da porra. É duro.